Tendências, lingerie, sua música ponto com ponto BR Biofit, hashtag sangue laranja, bola de guerra Hoje o clima tá legal, o vento tá batendo Lua na janela e você toda sensual Netflix tá rolando, só primeiro episódio Porque não consigo ficar perto de você Sem love, sem love, sem love Eu não consigo ficar perto sem amor Love, sem love Eu não consigo ficar perto sem love Bora, Jô, né, da Juarço? Meu patrão forte! Faz o L, faz o L, Léo Santana Eu fico louco de desejo Arrumo um pretéixo pra tá perto de você Só eu e você agarradinho Um beijo juntinho Um coladinho Até de manhã O Netflix tá rolando, só primeiro episódio Porque não consigo ficar perto de você Sem love, sem love Sem love, sem love Eu não consigo ficar perto sem amor Love, sem love Eu não consigo ficar perto sem love Sem love, sem love Sem love, sem love Sem love, sem love Eu fico louco de desejo Arrumo um pretéixo pra tá perto de você Só eu e você agarradinho Só eu e você agarradinho Um beijo juntinho Um coladinho Até de manhã O Netflix tá rolando, só primeiro episódio Porque não consigo ficar perto de você Sem love, sem love, sem love Eu não consigo ficar perto sem amor Love, sem love Eu não consigo ficar perto sem love Sem love, sem love Sem love, sem love Eu não consigo ficar perto sem amor Love, sem love Eu não consigo ficar perto sem love Amiga das Praias Alô, Jonathan, FX Sem log Léo, World, Eventos Sem log Amiga das Praias